Começando pelo começo, lá em 2011, dia 5 de junho, Teen Wolf começou sendo bastante querida pelo público. Mesmo assim, ela não era uma série tão conhecida assim. Tanto que no primeiro evento de Teen Wolf, foi praticamente vazio. Não teve quase ninguém, acho que se eu não me engano só teve 15 pessoas. Mas foi a partir da segunda temporada que as coisas começaram a mudar. 4 de junho de 2012, estreou a segunda temporada de Teen Wolf, uma temporada que se tornou a segunda favorita dos críticos, com 90% de aprovação por eles. E essa também foi a temporada decisiva pra saber se a série tinha um futuro ou não. Mas como essa temporada foi bastante querida pelo público e pelos críticos, tendo a melhor audiência da MTV, Teen Wolf conseguiu e foi renovada pra terceira temporada. A temporada Aquele Dia da Maioria dos Fãs estreou dia 23 de junho, sendo a temporada que teve mais espectadores assistindo na MTV tudo de uma vez. Tanto a terceira temporada parte 1, quanto a terceira temporada parte 2, teve muita audiência e foi bastante querida. Mas a partir da quarta temporada que lançou dia 23 de junho de 2014, foi a última temporada da série a ter uma audiência incrível. Essa foi a segunda temporada a ter a melhor audiência da série, mesmo sendo a temporada menos favorita dos críticos. Isso porque no dia 29 de junho de 2015, a série caiu muito, mas muito, no quesito audiência, mas subiu muito no quesito dos críticos. Que é a quinta temporada da série. Já que essa temporada é a favorita da maioria dos críticos, tendo 92% de aprovação por eles. Nessa época, Teen Wolf tinha assumido um pouco da fama, né? Vamos dizer assim. Mas dia 15 de novembro de 2015, a sexta temporada estreou, tendo a pior audiência da série. Mas quando a temporada estreou, né? No lançamento, a temporada foi favorita dos críticos, tendo 97% na época de aprovação. Mas depois, né? Na sexta temporada parte 2, essa porcentagem caiu bastante. Logo, a minha temporada favorita... E depois de dois anos da finalização da série, né? De Teen Wolf. E um ano depois da série ter chegado completa no serviço de streaming, com todas as temporadas. Foi aí que Teen Wolf começou a ganhar bastante fama em 2019. Se tornando uma das maiores séries, né? Uma das séries mais famosas do mundo. E no dia 24 de setembro de 2021, foi anunciado oficialmente que Teen Wolf teria um filme. E eu acho isso incrível, porque foi uma coisa muito inesperada que aconteceu. Já que Teen Wolf era da MTV, né? Que na época, já nas últimas temporadas, não era mais um canal de televisão que fosse pra série. Esse foi um dos motivos de Teen Wolf ter perdido bastante audiência, por causa do canal ter mudado bastante. Então, essa é a história de Teen Wolf, a evolução da série. Que passou por altos e baixos, e mesmo assim conseguiu dar a volta por cima, e se tornar um sucesso que é hoje em dia. E que todo mundo ama, gente. Pelo amor de Deus. Se você vê alguém falando mal de Teen Wolf, pode ter certeza que essa pessoa tem um gosto horrível. Inclusive, eu sou muito fã de Teen Wolf, antes mesmo desse todo sucesso que aconteceu, né? Com a série vindo de 2019 pra cá. E agora eu quero saber de vocês, quando vocês conheceram o Teen Wolf, se faz pouco tempo ou se faz bastante tempo. e agora eu quero saber de vocês. E aí E aí